O sargento da polícia militar que estava de folga teria se irritado porque o bar estava lotado e as mesas muito próximas umas das outras. Ele está preso no presídio militar e deve continuar por ordem da justiça. Pai e filho estavam neste bar de música sertaneja no setor marista. A casa estava lotada e a proximidade entre as mesas gerou uma desavença. Ele começou a empurrar as mesas para o lado, foi empurrando e a gente foi pegando e arrastando a nossa mesa porque é normal, num bar assim, igual estava super lotado o bar naquela hora. Aí eu peguei e falei com a minha esposa, já nós estamos sentados um no colo do outro. Aí o cara pegou e virou para mim, o que você falou, você está ficando doido, você sabe quem eu sou. Já levantou e já me deu um tiro. Já levantou, deu um tiro, meu menino pegou, levantou e veio para me pegar, ele deu nas costas, meu menino também. Os colegas dele foram e seguraram ele, para ele não continuar atirando, porque os colegas dele tudo entraram na frente, ele me solta, me solta, me solta, que eu sou polícia, para mim não dá nada. O comerciante de 42 anos levou um tiro no peito. O filho dele, de 16 anos de idade, foi atingido nas costas. Eu fui perceber depois que eu pedi para o médico tirar uma foto do meu, tipo assim que ele falou, que eu estava baleado, eu falei, não estou sentindo nada, tem como tirar uma foto? Ele tirou uma foto para mim e eu vi até a foto do meu celular e eu vi que eu estava com um tiro nas costas. O circuito de segurança de uma casa próxima do bar registrou o momento em que os clientes deixaram o estabelecimento às pressas, após os disparos. Quem deu os tiros foi um policial militar de 34 anos, que estava com amigos no bar. O sargento Caio César de Souza foi detido por seguranças e teve a pistola com o timbre da PM apreendida. Ele foi preso em flagrante. O policial alegou em depoimento que reagiu porque foi agredido com um soco. Na audiência de custódia, a juíza entendeu que pela gravidade dos fatos, ele deve ser mantido preso. Diante da gravidade da situação, eu vou decretar sobre a mentira, tá? A polícia militar do estado de Goiás informou que está analisando o possível desvio de conduta do policial, que estava em horário de folga e atirou com arma da corporação.